Isso! Eu gostei desse solinho, viu? Isso é pra ficar na sua mente HG Produções, o BNP Produções, o Esparta o Pé E assim ó, eu tô apaixonado nessa trama de vermelho Essa deusa linda mexe com meu corpo inteiro Ela nem sabe o tanto que ela me faz Toda vez que eu vou, eu volto querendo mais Porque faz de um jeito diferente Mexe com minha mente Maravilhosa, deixa o papai tão quente É fora do normal, eu nunca vi igual Me apaixonei com a sentada sem pau Senta, 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 senta Senta, senta, em câmera linda Ela senta e rebola, aí o papai é preta Ela senta e rebola, como é que o pai consiga Senta, 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 senta Senta, senta, em câmera linda Ela senta e rebola, aí o papai é preta Ela senta e rebola, como é que o pai consiga Esse solinho é pra ficar na sua mente Pra bater tonto nos paredões Estorta o pet Eu tô apaixonado nessa trama de vermelho Essa deusa linda mexe com meu corpo inteiro Ela nem sabe o que ela me faz Toda vez que eu vou, eu volto querendo mais Quem faz de um jeito diferente Mexe com minha mente Maravilhosa deixa o papai contente É fora do normal, eu nunca vi igual Me apaixonei com a sentada sem pau Senta, 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 em câmera linda Ela senta e rebola, aí o papai não aguenta Ela senta e rebola, como é que o pai consiga Senta, 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 em câmera linda Ela senta e rebola, aí o papai não aguenta Ela senta e rebola, como é que o pai consiga Senta, 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 em câmera linda Ela senta e rebola, aí o papai não aguenta Ela senta e rebola, como é que o pai consiga É pra bater nos paredões Isso é copete Esqueça tudo de ouvir É ouvir HG Produções O melhor é a produção Estorio não pede É ouvir O melhor é a produção Obrigado.